Vou te esperar até que me diga Que nunca mais vai me querer Então vou chorar na nossa despedida Cuidar das feridas, tentar te esquecer Não pude contar quantos foram os dias Que passei pensando em ter você A cada lua nova nostalgia Relembrando os momentos em que beijei você Se já não me quer mais em sua vida Não me importa, mas mesmo que eu diga Vem me amar, me tocar uma vez Se já não me quer mais em sua vida Só me resta dizer que um dia Talvez possa se arrepender E se esse dia chegar Sem a você avisar Como será acordar Sabendo o que me perder Nunca parou pra pensar Não teve tempo de olhar Que ninguém mais te dará Tão podou com ele La 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 la, la 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 la, la 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 Lá, 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 lá E se esse dia chegar, sem te avisar Como será acordar, sabendo que me perder Não tá louca a pensar, não tem nenhum tempo onde olhar Ninguém vai te dar, ninguém vai te dar Deu famoso E La 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 Que dojera La 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 Que dojera Que dojera Não é, não é, não é